Oi gente, o meu nome é Ananda e eu fui convidada pela Abramos para gravar duas músicas que são muito especiais para mim. A primeira delas é uma composição minha e se chama O que menos importa. Segue o som do mar, seque o olho e vá, não adianta lamentar o que passou Sente o pé molhar, sente o céu molhar, é preciso caminhar Deixa a brisa te mostrar a direção Enche o peito, esvazia o coração Goste ou não, você nasceu pra ser você Talvez seja a hora de se conhecer Chegar é o que menos importa Meu norte faço eu Andar, cada passo é um caminho Que a areia já esqueceu Se a maré subir, o lobo vai descer Mas a sede de viver vai baixar Bebe desse mar, deixa tudo lá É preciso se afogar Deixa a vida te mostrar a direção Enche o peito, esvazia o coração Goste ou não, você nasceu pra ser você Talvez seja a hora de se conhecer Chegar é o que menos importa Meu norte faço eu Andar, cada passo é um caminho Que a areia já esqueceu Por onde andei, por onde andei Por onde errei Onde caí e me levantei Tentando chegar Por onde andei, por onde andei Onde menos importa Meu sonho, sonho eu Andar, o caminho sem volta Que a areia já esqueceu Bom, a segunda música é de Milton Nascimento Uma música que me fez entender A minha missão de artista Por tanto amor, por tanta emoção A vida me fez assim Doce ou atroz, manso ou feroz É o caçador de brim Preso a canções, entregue a paixões Que nunca tiveram um fim Vou me encontrar longe do meu lugar É o caçador de mim Nada temer, senão O correr da luta Nada fazer, senão Esquecer o medo Nada fazer, senão Esquecer o medo Abre o peito, a força Numa procura Fugir das armadilhas Fugir das armadilhas Da mata escura Onde se vai sonhando demais Onde se vai sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim Obrigada Abramos, obrigada pelo convite tão especial Um beijo para todos vocês Saúde, fiquem bem Obrigada 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 Obrigada